Ai Siga, tá dibrando todo mundo, tá impossível, diva a porra toda Siga, aí diva todo mundo, vai bater com a direita que não é boa e diga o laço do menino Siga. O Siga no tio redão, a palhaça cabeça de pica dele, comemorando com seus companheiros, depois de um relau ao surubo, de olha no replay o lance, Siga girou e deu um chutaço no ano, que lindo chute, ele girou e deu um chuta, todo mundo é tonta, até o diva que ainda hoje procura pela bola, mas não vai achar porque ele ganha um crack de bola.